Música Olá Patrícia, olá você que acompanha o programa Manhã Total Patrícia, quando a gente fala de artesanato, o que a gente lembra? Eu pelo menos lembro de ponto cruz, de crochê, de fuchico Que normalmente é feito por quem? Por nossas avós e pessoas mais velhas Mas hoje a gente vai ver um trabalho de artesanato que vai muito além dessas pequenas peças É uma verdadeira arte Quem faz tudo isso é o Neviton, que tem 24 anos Neviton, me conta, o que você faz? Tudo bem, eu faço de tudo um pouco Então acaba que eu costuro, eu bordo, eu mexo com pedra, eu mexo com lápis de cor, com tinta Então tudo na minha mão acaba virando arte De uma forma ou de outra eu transformo aquilo em alguma coisa bonita Então aqui tem uma amostra, uma pequena amostra de tudo que eu faço Aqui a gente percebe que tem alguns desenhos Música Essas são umas bandejas com pé para colocar bolo, para colocar doce Então isso também foi eu que fiz Essas flores elas são compradas prontas Mas acaba que eu vou montando tudo de uma forma que fica bacana, que fica bonito de se ver A bandeja também foi eu que fiz Eu pintei, é só uma moldura que a gente compra E acaba pintando e dando esse efeito bacana numa mesa Eu vou procurando os materiais, sabe? Eu vou pesquisando e vendo como que pode ser feito De uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rentável também Porque tudo precisa ser com preço mais acessível Então assim, eu saio procurando Porque isso aqui é couro mesmo Isso é lona Então eu saio procurando materiais mais em conta Mas que também tem uma qualidade Então esse estojo Eu precisava de um estojo para a minha faculdade Eu fui e fiz o estojo Tem época que eu quero costurar Tem época que eu quero bordar, fazer cabides Então tudo Tem uma infinidade de coisas que eu faço lá Então assim, você vai achar que nem é a mesma pessoa que faz Porque tudo tem uma cara tão diferente da outra Nada parece com nada Então assim, é um monte de coisa mesmo que eu faço E tudo é muito gostoso e muito divertido E lógico que isso te diverte É um hobby, você gosta Mas você trabalha com isso Você vende essas peças Sim, sim Tudo aqui é vendido E eu preciso disso para sobreviver Porque hoje eu só estudo E faço esses artesanatos, essas artes Tudo que eu faço Eu tiro foto e posto no Instagram Posto no Facebook para vender mesmo Tudo o que o Neviton produz é exclusivo E de acordo com as encomendas que ele recebe Aqui a gente tem alguns quadros que ele fez Na outra parede mais quadros que ele também produziu E agora a gente vai conhecer um pouco como ele trabalha E como tudo isso é realmente feito Patrícia, esse é um dos locais preferidos do Neviton Para fazer os artesanatos, as artes e tudo o que ele gosta de fazer Neviton Aqui, o que você está fazendo? Então Marcelo, eu sempre gosto de estar inovando E fazendo trabalhos diferentes E assim, cada época parece que a gente está com um ânimo Uma disposição diferente para fazer alguma coisa E agora, como a gente está perto da Páscoa Eu recebi muita encomenda desse porta guardanapo específico de coelho E aí é tudo feito de juta E aqui é uma coisa muito simples que eu uso também Que é latinha de cerveja Então eu corto e moldo como se fosse argola E depois eu vou encapando Então assim, é uma coisa simples Eu tento usar tudo que tem E fácil e barato Para estar dando uma rentabilidade maior no meu produto Às vezes eu pego uma encomenda de uma loja E falo assim, eu preciso de 100 porta guardanapo desse Eu preciso de 50 desse Então assim, é tudo personalizado De acordo com o que o cliente precisa E o que o cliente quer Patrícia, então esse é o trabalho do Neviton Que eu particularmente achei muito legal E tenho certeza que você também gostou Todo o pessoal que está em casa Neviton, quem quiser conhecer mais do seu trabalho Como que pode fazer? É isso aí Marcelo Para quem quiser ver de perto o que eu faço E como eu faço É só conectar lá comigo Neviton Melo Arroba Neviton Melo E todo mundo vai ter contato aí com as minhas artes